Entidades ligadas ao setor do comércio lançaram um documento intitulado Manifesto pelo Desenvolvimento Sustentável de Terezina. A categoria se posiciona contra o projeto de lei das calçadas, que é de autoria da Prefeitura da Capital. A Joama Abreu tem os detalhes, acompanhe. A possível volta dos ambulantes nas calçadas de Terezina por meio de um projeto de lei municipal não está sendo vista com bons olhos por entidades comerciais. Um documento assinado por três entidades alerta que a presença de ambulantes nas calçadas pode prejudicar o comércio formal. No projeto em si, enquanto que a pessoa que está estabelecida ele leva em média seis, oito meses para ele tirar um alvará porque é cheio de exigências, principalmente pela Prefeitura que inclusive não analisa, demora a fazer análise de toda a documentação enviada um ambulante para ele chegar e colocar uma banca bem na frente daquela loja que está tentando tirar o alvará ele leva 24 horas. Ele pode tirar um alvará com a validade de dois anos. Enquanto que as empresas que estão estabelecidas ela passa oito meses para tirar um alvará com a validade de 12 meses, por exemplo, que todo o alvará termina em 30 de novembro. Então, tudo que você fizer durante o ano o alvará termina em 30 de novembro. Em 30 de novembro ele encerra ali e vai no máximo até dezembro. Mesmo que você conseguir tirar licenças ali até em 30 de outubro mas quando for a partir de 1º de janeiro você tem que renovar tudo novamente para poder ter ali o seu estabelecimento. Do outro lado da história estão as vendedoras como a Antônia e a Francisca que dependem das ruas e das calçadas para levar comida à mesa. O projeto se for aprovado é muito bom mas estou vendo aí que está difícil para nós, viu? Está difícil porque enquanto o prefeito puder segurar nós aqui nós estamos por aqui mas depois, quando ele sair o que vai acontecer com a gente? Para onde é que nós vamos? Eu acredito que vai terminar mesmo todo mundo saindo daqui e só Deus sabe para onde. Ou então ficar como era antigamente colocava as coisas e saiu correndo os fiscais correndo atrás de todo mundo, né? E aí ficando só o pedacinho de horário que eles determinavam porque era assim antigamente. O projeto que tem causado polêmica é apelidado como lei das calçadas e tem como justificativa a revitalização comercial do centro de Terezina. O problema é que a presença dos ambulantes nas calçadas também prejudica os pedestres. Porque as calçadas é tudo cheio de comércio cadeira alimentação tudo nas calçadas vendendo, né? E aí a gente chega a ir para o meio da rua porque não tem espaço para andar. A solução apontada pelas entidades comerciais seria a recolocação dos vendedores ambulantes em espaço semelhante ao shopping da cidade. O projeto ele está indo de encontro exatamente aquilo que se pretende da revitalização. Existe um projeto que é louvável que a gente destaca com bastante ênfase que é um projeto de revitalização do centro que a prefeitura mandou para lá que é exatamente o projeto que vai tornar habitável os prédios que existem hoje dentro da cidade como deve ter habitação e as pessoas voltarem para lá. Então se esse projeto ele traz toda essa mobilidade de como as pessoas vão voltar para o centro da cidade inclusive com algum tipo de incentivo para que as pessoas voltem então não podemos falar de ocupação de calçada. Muitos vendedores acreditam que sim a solução seria um lugar específico outros acreditam que a renda obtida com as vendas não seria suficiente para pagar as contas como água e energia. e a solução e a solução a solução e a solução é a solução